E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Pest aqui no canal, eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar aqui pra vocês, rapidamente, dois novos codiguinhos que saiu aí pra vocês pegarem gemas e recursos, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente pra vocês como que faz pra utilizar. Você vai vir aqui embaixo, ó, os seus ajustes, tá? Depois você vai vir aqui na conta, aqui vai vir aqui em código de resgate e vai colocar o codiguinho, tá? Lembra aqui de não deixar espaço, tá? Aqui, ó, se às vezes fica um espaço sobrando, aí não funciona, beleza? Então tira os espaços aqui e aí resgata o seu primeiro codiguinho que é esse aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado. E o outro codiguinho é esse aqui, tá? Eu acho que esse aqui eu já peguei, mas vou deixar também aí na descrição, tá? Aí vou mostrar pra vocês aqui agora que eles vêm, ó. Ah, não tinha pego nenhum dos dois, não, ó. Então é isso, ó. Um codiguinho vai te dar 60 gemas e 5 XP e o outro vai te dar aqui 10 mil de mora, 10 XP, 5 minérios, 5 bolinhos e 5 saladas saudáveis. Beleza, galera? Então um vídeo rapidão só pra mostrar pra vocês aí esse novo codiguinho. Não se esquece de deixar o like se você gostou. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Falou!